Bora falar de amor próprio e trazer algumas qualidades tanto no nosso modo de agir quanto na nossa vestimenta que podem nos deixar mais atraentes, sensuais, tem uma palavra melhor, mais interessantes. Quando você se torna uma mulher interessante, você abre portas não só no relacionamento dos seus sonhos, mas principalmente na sua própria vida, na maneira como você se enxerga, como você se posiciona, nas amizades que você aceita, nas oportunidades de trabalho que começam a surgir. Então vem aqui nesse vídeo assistir o conteúdo. Agora a gente vai falar sobre essas atitudes que podem te tornar interessante que custam zero reais. E a partir desse minuto aqui a gente vai falar um pouco sobre a vestimenta, o que a gente pode escolher, o que você provavelmente já tem até aí no seu armário. Primeiríssimo lugar, a mulher interessante, ela é uma mulher que é inteligente no sentido de procurar ser mais culta. Sabe aquela pessoa que ela fala bem, que ela tem um bom posicionamento sobre os assuntos, que ela é antenada, que ela sabe se colocar, o jeito de falar você sente que é diferente. Uma pessoa interessante, ela é assim, ela consegue conversar com pessoas diferentes, ela consegue trazer um assunto à tona sem que ele fique constrangedor, sem que ele traga aí muitos pontos polêmicos. Ela é uma mulher que ela tem um repertório, muitas vezes histórico, científico, daquilo que ela está falando. Não que ela vá fazer uma palestra sobre tudo que ela vai conversar, mas que ela mostra que ela, para falar, né, é o famoso, para abrir a boca você tem que saber o que está falando. E a mulher interessante, ela é uma mulher culta, porque ela procura se informar, ela procura estudar, ela procura consumir conteúdos de qualidade. Se você é uma mulher que vez por outra se pega ali nas redes sociais consumindo um conteúdo aleatório, que não agrega nenhum valor à sua vida, com pessoas que falam palavrões, né, aqueles conteúdos que falam de muita fofoca, vida de famoso, o que está acontecendo com essa pessoa, com aquela. Para e pensa bem, o que é que isso traz de valor para a sua vida, né? Que tipo de pessoas você vai atrair com esse conteúdo? Então, para se tornar uma mulher interessante, você precisa começar a gastar o seu tempo com coisas que realmente são valiosas. Então, invista em estudar, em ler uma revista que seja interessante, em ver novidades, o que está acontecendo no mundo, nessa perspectiva científica, cultural, histórica. É interessante a gente conhecer duas versões de um mesmo assunto, para a gente ter esse repertório e ser uma mulher mais culta. Em segundo lugar, se a gente falou aqui, né, de ter esse conteúdo, a gente pode também falar da mulher que ela é antenada. Essa é uma qualidade da mulher interessante, porque a idade, ela pode chegar, passar, a gente vai envelhecendo, mas sabe, não se deixa parar no tempo. É importante a gente estar antenada com as novidades, com a geração mais jovem, a gente entender porque é que eles agem dessa maneira e não ser aquela pessoa que vai ficando mais velha e vai só criticando, apontando dedos e que não está por dentro do que está acontecendo. Então, já existem novas profissões no mercado, já existem novas formas das pessoas viverem as suas vidas e ser uma mulher interessante passa por respeito, por conhecimento. Então, imagina que você é uma pessoa que sabe o que está acontecendo no mundo, é uma pessoa antenada. Isso faz de você ser alguém mais interessante. Quando estiver numa roda de conversa, quando estiver conhecendo alguém, qualquer assunto que ele fala, que ela fala, você consegue puxar algo que você entendeu, você entende outra perspectiva e por aí vai. Próximo ponto que vai te tornar uma mulher muito interessante é a comunicação. Tanto em ser uma pessoa comunicativa, isso não significa falar com todo mundo, expor a sua vida pra todo mundo, mas simplesmente saber se posicionar, saber falar, não ser aquela pessoa que chega num lugar, numa ocasião e não consegue conversar com absolutamente ninguém. Essa pessoa, ela não é interessante, sabe? Imagina que você chega numa festa ou num encontro, no trabalho e tem aquela pessoa que não consegue se comunicar com absolutamente ninguém. O que é que você vai pensar? Fala a verdade, diz aqui pra mim nos comentários. Poxa, essa pessoa, ela deve ser chata, né? Porque ninguém fala com ela. Claro que aquele pode não ser um ambiente que ela está acostumada a frequentar, ela pode não conhecer aquelas pessoas, mas se é um lugar que você já frequenta sempre, ser comunicativo te faz uma pessoa mais interessante. E aí, repito, não é que você precisa falar o tempo todo, falar com todo mundo, mas saber se posicionar é muito bom e muito importante. Autenticidade é a nossa próxima dica. Não adianta tentar copiar os outros. Então, você quer saber o seu estilo e começa a ver várias e várias inspirações. Achei o estilo daquela pessoa muito bonito, vou copiar, vou pegar o look igual e vou falar, quero ficar igual a ela porque eu achei o look belíssimo. Há chances de você fazer isso e se sentir péssima naquela roupa são altíssimas. E sabe por quê? Porque a estrutura corporal da gente provavelmente é muito diferente de umas das outras. Então, nós temos ângulos mais retos ou ângulos mais curvados. Nós temos ossos mais evidentes ou menos evidentes. Mulheres que têm a gordura, a carne mais macia, outras mais rígidas, mais musculosas, desenvolvem músculos com facilidade. Nós temos mulheres que aparentam ser mais longas, mulheres que aparentam ser mais baixinhas. Tudo isso, você pode achar que não. Mas são formatos de corpo que a gente precisa vestir roupas que traduzam aí o que você já tem na sua estrutura corporal. Quem fala isso é o David Kibbe, no método Kibbe, análise de estilo que eu faço lá no clube de membros, no segundo pacote, vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar, eu abordo também o Kibbe Body Type. E ele é muito interessante justamente porque você percebe isso, né? Poxa, olha só o que está acontecendo. Essa pessoa está com um vestido rodado, suave, romântico e ficou incrível nela, mas outra pessoa vestiu e não ficou tão bem. Por que que isso acontece? O Kibbe Body Type, ele explica isso muito bem. E a melhor parte é que você para de gastar dinheiro com roupas que você provavelmente não vai usar. E a sua autoestima melhora muito, porque tudo que você começa a vestir, fica bem em você agora. E não o contrário, né? Quando a gente veste uma roupa e não se sente bonita, isso vai fragilizando um pouco a nossa autoestima. Esse é outro ponto da mulher interessante. Ela tem essa autoestima elevada, ela tem uma postura confiante. Isso é muito importante. Quando você tem uma postura cabisbaixa, quando você é uma pessoa que não se sente bem, não se sente merecedora, né? Outras pessoas que vão ser atraídas por você, elas vão ser assim também. Elas vão ter também problemas de autoestima, elas vão ser pessoas também que estão para baixo. Quando você se coloca numa posição de confiança, você fica mais interessante e atrai pessoas mais interessantes também. Outro ponto é que a mulher interessante, ela é equilibrada. Tanto mentalmente, emocionalmente, é aquela mulher que se preocupa, que se cuida, que se for preciso faz uma terapia, ela faz uma atividade física, ela cuida dela mesma. Essa mulher é equilibrada emocionalmente. Ela não é aquela pessoa que qualquer coisa ela explode numa confusão, né? Isso é coisa de desequilibrada, tá? Isso não é interessante. Isso não faz você chamar atenção de uma forma positiva. Isso é agressivo, na verdade, na maioria das vezes. Esse equilíbrio é importante para a sua felicidade, inclusive. Às vezes, a gente vê aquela pessoa, né, desequilibrada, que tudo é muito excesso, tudo é muito grande, tudo é muito impactante e tudo tomou proporção gigante. Lá dentro, ela não está em equilíbrio. Talvez ela não esteja tão feliz. Então, relaxar, respirar fundo, buscar ajuda profissional se for preciso, buscar um pouco a religião, Deus, trazer para a sua vida esse equilíbrio. Vai fazer de você alguém mais interessante também. A mulher interessante também é bem-humorada, ela é simpática, ela é aquela pessoa agradável de estar ao lado. E, claro, gente, eu não estou defendendo que você tem que ser tudo isso ao mesmo tempo e que você vai ser a mulher perfeita e não vai cometer nenhum agafe, nenhum erro nunca. Não existe isso, né? Até porque somos mulheres, temos dias em que estamos melhores, temos dias em que estamos um pouquinho mais para baixo. Mas, no geral, na sua vida, seja entusiasmada, seja uma pessoa que trata bem os outros. Isso faz parte da elegância. Isso faz parte de você ser alguém interessante e de atrair coisas boas para você. Para finalizar essa parte do vídeo, eu diria que uma mulher interessante, ela também é muito ativa. Ela gosta de fazer coisas, né? Gosta de fazer coisas novas, aprender coisas novas, ela não tem vergonha de se jogar em algo que é novidade, que talvez as pessoas disseram que não é para ela. Ela gosta de se exercitar, ela gosta de fazer as coisas dela, ela gosta de ser ativa mesmo, sabe? E não de ficar ali aquela coisa que, ai, você vai se deixando abalar, né? E não faço mais nada, não faço uma atividade física, não procuro me alimentar, fazer minha alimentação, não procuro mais nada. Você vai ficando assim, gente? Você vai causando uma tristeza na pessoa? Se você se encontra assim hoje, faz uma promessa para você mesmo, é por você. Você tem que se amar. Então, acorda, desperta nesse dia e vai lá, toma seu banho, faz a sua maquiagem, veste uma roupa legal, mesmo que seja para ficar em casa ou para ir para aquele trabalho que você já está acostumado e vai várias vezes. Coloca uma roupa interessante, coloca uma roupa que te defina, que mostre o seu estilo e a sua personalidade. Vai, se matricula numa academia, vai fazer uma caminhada, correr um pouco, faz alguma coisa por você. Seja uma mulher ativa, uma mulher que se ama e que se cuida. Isso é muito importante, isso com certeza te torna interessante. Essas foram dicas que não custam absolutamente nada, né? Agora nós vamos para as dicas de vestimento. E eu não vou falar aqui exatamente de peças de roupas, temos outros vídeos no canal onde falamos sobre isso, teremos vários outros, temos as análises lá no Clube de Membros. Se você quer uma consultoria individual, me chama no Instagram, me acompanha por lá também para se sentir mais motivada, para ser essa mulher mais ativa também. Mas hoje eu vou dar dicas para que você solucione o seu armário, por exemplo. Então, sabe quando você abre e não tem o que vestir? As dicas de agora, elas vão funcionar para isso não acontecer mais. Então, em primeiríssimo lugar, pense um pouco nas coisas que você gosta, sabe? Na sua essência, no seu estilo pessoal, não só de vestir, mas do que você gosta de fazer. Você gosta de algum esporte específico? Como que ele é? Ele traz um pouco mais de arte ou ele traz um pouco de uma coisa que é menos delicada, né? É um balé ou é um judô? Você gosta de esportes coletivos, como vôlei, ou de esportes individuais, como natação? Pode ser tanto para a prática quanto para assistir competições. Imagina do que é que você gosta? Vai entendendo o que está por trás dessa sua personalidade. Isso é tão interessante da gente descobrir. Vê o que é que você gosta de conversar, os assuntos que mais te agradam, os lugares que você gosta de frequentar, como que eles são, né? Como que é a decoração desse ambiente? Como que são as pessoas que frequentam o lugar? Isso vai definindo muito quem você é, a profissão que você escolheu, com o que você trabalha hoje. Como que as pessoas te definem? Pergunta isso para elas. Pergunta para uma amiga próxima. O que você acha de mim? Qual a imagem que você tem de mim? Qual a palavra que você lembra quando pensa em mim? E a partir daí, vai anotando tudo isso e você vai ter uma reflexão importantíssima sobre quem você é. A partir daí, você consegue direcionar. Poxa, então eu sou uma pessoa mais para o lado da arte, da delicadeza. Será que eu não vou gostar de vestidos florais, de vestidos mais suaves, mais fluidos? Ou não, eu sou uma pessoa que sou mais ativa, mais acelerada. Será que eu não vou gostar de uma calça cargo, uma calça wide, uma calça jeans? Então vai imaginando isso e pensando, né? Essas qualidades e características combinam com quais tipos de roupa? Isso vai direcionar muito o seu guarda-roupa e você vai conseguir entender um pouquinho do seu estilo e comprar as peças que representam ele, não peças aleatórias que você viu que estava na moda ou que combinou com outra pessoa e você achou bonito nela. Segunda dica é que evite tendências de moda. Eu comentei em outro vídeo por aqui, mas é interessante reforçar. Sempre quando a gente vê uma nova tendência de moda, a gente tende a gostar dela, porque tudo aquilo que é muito usado, né? É importante entender isso, a moda é tudo aquilo que é muito usado, tudo aquilo que está bombando mesmo, né? Muita gente diz assim, a moda é o que eu quero. Não, o seu estilo é o que você quer. A moda, ela é o que é mais usado, o que é mais reproduzido, o que é tendência mesmo. E se você observar bem, sempre que uma tendência é lançada, você vai achar ela mais bonita do que a da semana anterior. Então cuidado, antes de comprar uma peça que seja tendência de moda, observe se realmente faz sentido para você. Pergunte se você vai usar essa peça nos próximos cinco anos. Se você tem pelo menos cinco ou dez peças de roupas que combinam com ela. E dê preferência a escolher para tendências, calçados, bolsas, óculos, brincos, acessórios. Porque aí sim você consegue investir em peças de mais qualidade no seu guarda-roupa e investe de forma mais acessível e barata nesses outros itens que eu comentei. Terceira dica, evita peças muito, muito estampadas. A não ser, claro, que faça parte de um estilo muito criativo que você tenha, você mora numa região muito quente, gosta, se identifica com estampas, tudo bem. Isso a gente analisa aí de forma muito particular numa consultoria. Mas, de forma geral, investir em peças que sejam mais neutras facilita você ter o que vestir nas ocasiões, até nas ocasiões mais especiais. Então imagina que você vai para algum lugar que você é chamado agora que não sabe o que vestir. Você vai pensar em colocar algo muito vibrante? A não ser que, repito, seja o seu estilo. Mas, normalmente, não. Então, para você ser uma pessoa interessante, você tem que conhecer o seu estilo, você tem que ter peças que funcionam o tempo todo para que você esteja bem vestida na maioria das ocasiões. E é por isso que essas dicas estão sendo dadas aqui, para que nas suas próximas compras você pense um pouco mais sobre isso. E aí, se você tiver um guarda-roupa todo de estampa que não combina entre si, talvez você chame muito mais atenção pela roupa do que por você. E a roupa, ela tem que fazer parte de você, para você ser alguém interessante. Esteja atenta também às modelagens. Essa é a quarta dica. Veja o que é que cai bem no seu corpo. Gente, dica maravilhosa é que você tire fotos. O espelho, ele engana um bocado. Então, tira foto do seu look. Sempre que for sair, coloca o celular ali, tira uma selfie e dá uma olhadinha depois com calma. Poxa, eu fiquei aqui com minha barriga parece que está maior, minha cintura parece que está menor. Ou não, nossa, eu fiquei muito bonita aqui, essa calça vestiu muito bem. A gente só percebe essas coisas em fotografias. Então, faça fotos dos seus looks e analise as modelagens que caem melhor no seu corpo. A mulher interessante, ela consegue vestir roupas que realmente ficam bem nela. Às vezes roupas que só ficam bem nela. É incrível. Então, sabe quando você, nossa, essa pessoa está usando essa roupa. Eu imagino que essa roupa não ficava bem em ninguém. Então, ela se torna alguém interessante porque ela descobriu exatamente o que fica bem nela. Por último, tente coordenar as cores dos seus looks. Uma mulher interessante, ela coloca cores que seguem um padrão no look dela. Cores que eles têm um fundo próximo. Então, ela não coloca uma cor muito vibrante com uma cor mais sóbria. Só se for uma estratégia de imagem muito bem posicionada. Então, para um pouquinho. Pensa nas cores que você vai escolher para o seu look. Se elas fazem sentido para a imagem que você deseja passar. Tudo isso é bem importante de analisar. E faz o seu look ficar interessante. Com isso, se você tem look interessante, atitude interessante, você é uma mulher interessante. Que chama a atenção por fora, por saber se cuidar, por saber gostar, ter esse capricho nos detalhes dos looks. E principalmente por dentro. Pela forma de falar, de tratar os outros e por aí vai. Vou deixar aqui um conteúdo sobre cores bem interessante. Para que você continue aqui assistindo, enriquecendo mais ainda o seu repertório sobre roupas. Sobre como ser a mulher que você deseja ser. Nisso que eu quero ajudar aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.